Olá, bom dia. Acabaram as férias de julho, hora de voltar ao trabalho, inclusive lá em Brasília. Já tem várias discussões e votações em pauta no Congresso, por exemplo, o processo de impeachment. Essa semana a comissão deve se reunir para votar e decidir se a presidente, afastada Dilma, vai ou não para julgamento final. Se decidirem que sim, aí a discussão continua e vai para a votação no plenário na semana que vem. No Rio Grande do Norte, mais uma madrugada tensa. Foi a terceira seguida de ataques por lá. Os criminosos botaram fogo em carros, motos, ônibus, atacaram uma agência de banco. Lembrando que essa é a terceira noite seguida de ataques por lá. Nessa, 14 presos também fugiram da cadeia. Desde sexta-feira, várias pessoas foram presas. O governo federal disse que vai mandar para lá ainda essa semana mais de mil militares das Forças Armadas para reforçar a segurança. Em saúde, já faz um bom tempo que a gente vem falando, infelizmente, sobre os casos de microcefalia pelo Brasil. Em Pernambuco, para ser mais exata, faz exatamente um ano. Foi no dia 1º de agosto do ano passado que o Estado registrou o primeiro caso. No dia seguinte, nasceu o Davi, esse menininho aí. Ele também tem microcefalia. Amanhã é o aniversário dele e a família disse que está pensando em comprar um bolinho para comemorar esse ano cheio de desafios e conquistas. É um caso de superação entre muitos outros. Fê, Emi? Parabéns ao Davi, né? Vida de Davi, né? Obrigada. Obrigada, gente. Até amanhã. Valeu, Mari. Boa semana. Beijo. E aí E aí